E aí, meus queridos e queridas! Tá, Tô Aliso? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou idealizador do canal e hoje eu vou te explicar qual é que rende mais, Mercado Pago ou Nubank. Vamos olhar todos os produtos que ambos ofertam, tá? O Mercado Pago, ele tem o rendimento, que é o valor depositado na conta e a Nubank tem caixinhas. Antes ela até tinha rendimento na conta, mas agora ela apresenta um produto de caixinhas. Vamos verificar todos e qual é que no final, na minha opinião, vai ser o melhor para investir. Eu já tenho uma pré-disposição aqui, já, tranquilo, mas eu vou olhar na telinha qual é o que vai render mais. Vamos lá, vamos colocar a telinha aí para vocês poderem enxergar junto comigo e decidirmos juntos qual é o melhor. Telinha aí, gente! Vamos lá, Nubank hoje, eu vou clicar no cifrão, vamos colocar nas caixinhas. Por que as caixinhas, Vinícius? Por que caixinha, ela é 100% do CDI? Vamos ver hoje quanto ela está pagando. Se eu for fazer, criar uma caixinha, fazer uma viagem, mais que três anos, vamos colocar um real aqui só para ver. Não preciso dele disponível antes do prazo. Aí ele está analisando o meu perfil e selecionando as melhores opções. Hoje eu tenho um CDI de 107% para maio de 2026. Então, olha aqui, CDI, ele está pagando hoje 100% de CDI para liquidez diária. Eu posso sacar quando eu quiser. Então, esse aqui é o investimento. Vamos ver os outros CDBs, que são os fundos de investimento que a Nubank tem, para a gente ver qual é o melhor. Na parte de investimentos, vamos em CDB. Aqui eu vou explicar um pouco sobre investimento que eu gosto. CDB é um rendimento que está ligado à taxa Selic, só que tem imposto de renda. E de acordo com o período, vai diminuindo o imposto de renda em cima do lucro. O LCA e o LCA não tem, só que o investimento é um pouquinho menor que o CDB. Eu, particularmente, prefiro CDBs, O LCA e o LCA, em questão do imposto de renda mesmo, quando o meu investimento é baixo e o período é pouco. Vamos supor, seis meses e eu prefiro LCA e LCA. Vamos lá, CDB. O que nós temos hoje? Pagando, vamos colocar aqui todos os CDBs. Vamos botar maior rendimento ou menor prazo. Primeiro que a gente vai entender melhor. Olha só, o LCI pagando até 4 de 2024, agosto, que vai ser daqui a três meses, está pagando 105% CDI. É um bom investimento. 110 para maio de 2025, um ano, deixa parando, vai pagar 110%. 106 pagando em novembro. Então, aí que está oscilando. Vamos ver um investimento maior. 113% para 2029. 120% pagando para 2028. Daqui a quatro anos pagando 120. Então, hoje, o Nubank, para a minha opinião, não está ofertando uma taxa tão boa assim de investimento em questão do CDB. Se a gente coloca no LCI, o produto da Nubank, 95% do CDI pagando para 2025, é um investimento bem legal. Só que você não tem a opção de poder sacar. Vamos olhar aqui novamente as caixinhas, que eu quero entender a questão de criar uma caixinha em um período curto. Porque ali eu coloquei um ano, tudo disponível, e vamos verificar o que ele vai poder me ofertar em questão da taxa de CDI. Mesma coisa, para R$4,94, 103%. Então, vamos botar aí que o Nubank, em um ano, vai te pagar no máximo dos máximos. 107% é o investimento em CDB. Sempre lembrando, CDB. Hoje, isso aqui, por que eu estou falando hoje, no dia 6 de maio? Porque está sempre alterando os tipos de produto, tanto da Nubank como do Mercado Pago. Eles alteram os produtos, porque tu viu ali que a gente aplica o dinheiro em bancos. Se tu observar aqui, no investimento em CDB, é tudo investimento com alguns bancos. Banco Digi+, que é do Banco Digio, Original, Banco Anabara. Então, todos os bancos. Vinícius, existe algum risco? Não. Se tu olhar em mais detalhes, o risco é sempre muito baixo. Combina com o seu perfil, porque ele é baixo. Esses investimentos estão tudo com garantia do FG6 de R$250 mil. Então, particularmente aqui, é todos que o Nubank entrega. Agora, vamos lá para o Mercado Pago, gurizada. Esse aqui que eu gosto. Vamos olhar os CDBs direto. Já lembrando que quando a gente deixar o dinheiro parado aqui no Mercado Pago, deixa o dinheiro parado na conta, ele vai render já um valorzinho legal. Estou deixando parado, liquidez diária, ele já vai dar 102% de CDI. Deixou o dinheiro parado, ele já está dando 102% de CDI. Então, é um investimento muito legal, muito interessante. Maiores rentabilidades. Em três meses, em seis meses, ele já está pagando 107% de CDI. Em três anos, 120% de CDI. Tu viu ali que em 2028, que o Nubank estava pagando esse 120%. 117% em 2027. Ó, 120 em 2028, em quatro anos. Aqui nós estamos falando em três anos, 117% de CDI. E aqui, no Mercado Pago, hoje, hoje, 6 de maio, está pagando mais, ó, 120% de CDI. Então, é um valor bem legal para a gente entender o valor que está se pagando, ó. Se a gente quisesse investir no mínimo 100 reais, a gente ia ter hoje, aqui, ó, voltar, deposite. Tu vai ter um investimento bem legalzinho em questão, se a gente linkar o CDB com o CDI, tá? Temos fundos de investimento também no Mercado Pago, ó. Um fundo de segurança rendeu 13%. Aí, aqui, assim, ó, não é o maior potencial que tem, tá? Esse aqui, ele corre risco. Ó, o risco está em vermelhinho, em risco alto. E a Nubank, e os outros riscos, não. O risco baixo, 13%, ó. 13%, último mês, 93%, ó, desde o último mês, 27% para junho de 2022. Então, a partir do lançamento de 2022, rendeu 27%. É um valorzinho consideravelmente baixo, porque a taxa selic era muito alta a questão de um ano atrás. Então, hoje, na minha opinião, o melhor investimento que tem, está no Mercado Pago ainda, tá? Eu já tinha pensado nisso, porque hoje a Nubank, ela parou de ofertar tanto investimento, há caixinhas que seriam um investimento mais baixo, mais tranquilo de se fazer hoje, está pagando 100%, se tu deixar o dinheiro parado no Mercado Pago, pagar 102%. E a questão de risco retorno, em questão de tempo, que tu vai deixar o dinheiro parado, ainda é, no Mercado Pago, o melhor tipo de investimento aí, que está pagando, parte, parte de 103%, podendo chegar aí, a um bom investimento no valor de 120%, se tu deixar o 3 anos parado. Existe outro tipo de investimento? Existe. Eu, particularmente, ainda prefiro o PicPay, tá? PicPay hoje, está pagando bem mais, ó. Se a gente fizer uma taxa de prefixado, está pagando 12,70%. Ah, Vinícius, mais 12,70% em 3 anos é praticamente os 20% da CDI. É, mas se baixa a taxa de juros, cai para 8, vai pagar 8%, 20,28% aqui já está prefixado em 12,71%. Então, hoje, o PicPay ainda é, melhor investimento que esses dois outros bancos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se tu gostou, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo, valeu!